O drama de uma família. Menino de 14 anos, viciado em crack, é atendido em clínica. Henrique Amaral acompanhou. No começo, Michael fica meio tímido na frente da câmera. Esconde o rosto, mas depois ele relaxa. E anda até agarrado com a mãe. Uma melhora imensa. Comigo assim, ele sempre foi assim. Amoroso, carinhoso, ansioso comigo. Só que a droga tirou um pouco disso. Aquela essência do amor, do carinho, do respeito. É o segundo dia do Michael, na casa de acolhimento. Mas dona Flávia, até ele vir pra cá, foi uma luta grande. É um bom processo a percorrer, né? Muitas burocracias no governo. Muita dificuldade. Quantas vezes a senhora tentou internar ele em alguma casa de acolhimento? Onde que a senhora foi? Onde que a senhora procurou ajuda? Várias vezes. Não foi só uma vez, não. Eu procurei ajuda no conselho tutelar da minha cidade. Vara da Infância, Juventude, Procuradoria da Justiça. E todas essas ligações, telefone, que o pessoal me indicava em caso de recuperação. Mas nenhum aceitava a menor de idade. Nenhum. O drama da família de Michael foi mostrado na Record. A irmã do garoto sofria muito. Várias vezes, Michael bateu na jovem quando estava sob efeito de drogas. Ele também chegava a passar dias sem dormir em casa. Toda vez ele pula muito, só que ele só entra dentro de casa mesmo na hora que a gente acorda. O garoto começa a se entrosar na casa de acolhimento, que fica na estrada entre São Sebastião e Unaí. Já é um dos responsáveis por cuidar da horta. Você está gostando de ficar regando aqui, tomando conta das plantas? Estou. É bom mexer com a planta, com a terra. É uma ocupação para a cabeça, né? O Michael foi acolhido na ONG Resgate Moncião e deve ficar aqui por nove meses. Pastor, como é que vai ser o tratamento do Michael agora? Bem, o Michael chegou ontem e o tratamento é feito por nove meses. É feito à base de laboterapia. Isso é, o trabalho com hortas, trabalho com animais, ecoterapia, palestras, estudos bíblicos, artesanatos, trabalho diversos, que é feito dentro da chacra, para que haja uma reintegração e uma reinserção social e familiar. Olha, agora eu quero saber o mais importante de tudo. Michael, você está feliz aqui na casa de acolhimento? É, eu estou gostando muito. Acho bom. Eu queria agradecer muitas pessoas que me ajudaram a chegar aqui com o Michael e a produção do Balanço Geral. Todos da Recó, que me deram empurrãozinho, né? Que me ajudaram bastante. Agradeço a todos eles, de coração.